O plano de trabalho para o movimento espírita É um plano desenvolvido pela FEENTE Pela nossa querida Federação Espírita do Estado de Mato Grosso Para o desenvolvimento e o trabalho do nosso movimento Ele foi desenvolvido em todas as instâncias Desde a diretoria executiva E teve a participação efetiva de todas as regiões na construção desse plano E ele compreende uma dinâmica que tem um foco no ser humano É comum percebermos e participarmos de plano Que o foco é em realizar situações Realizar eventos, processos, procedimentos, atividades em si Daí, quando o foco é em desenvolver atividades A nossa atenção fica no êxito da atividade E o êxito da atividade, muitas vezes, não é factível conforme as circunstâncias As situações, a época O plano de trabalho do movimento espírita de Mato Grosso Ele tem o foco no ser humano E daí, este foco tem as balizas Que são os princípios A partir dos princípios que regem o nosso plano Os princípios escolhidos por todos nós, trabalhadores espíritas da frente Nós teremos escolhidos os comportamentos O comportamento deriva do princípio O princípio é a baliza A direção Como? Para onde nós queremos ir? E esses princípios, então, devem estar em sintonia com as leis divinas A lei de amor, de justiça, de caridade A lei de trabalho A lei da liberdade Todas essas leis regendo os princípios Que vai derivar daí os nossos comportamentos Só então, nós colocamos o foco nas atividades O nosso plano de trabalho tem três pilares Três virtudes que o sustentam A confiança A fraternidade E a união Essas três virtudes Sustentam Pois são elas que nos dá Pelas relações nossas Condições de movimentarmos em nome de uma missão com Jesus Trabalhando com Jesus Confiança Pois todos nós estamos buscando a luz Cada um do seu jeito Mas é a intenção de todos nós buscar a luz A fraternidade Pois partindo do auto-afeto Nós buscamos o próximo Compreendendo que pela fraternidade nós nos aproximamos Podemos ter ideias diferentes Mas se o coração chega na frente As ideias diferentes se convergem Para um caminho em sinergia E união que deriva da confiança e da fraternidade Unidos nós seremos como um feixe de varas Convida Bezerra de Menezes Para seguirmos fortalecidos Assim Jesus poderá contar com os nossos esforços Para nosso auto-desenvolvimento Este é o plano de trabalho Para o nosso movimento espírita de Mato Grosso Para os próximos dez anos Essa é a unificação pelo coração Mato Grosso Mato Grosso